Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartoon de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Cicred Black, Cicobi Black Merit, versão 2024, setembro de 2024. Ainda vale a pena ter um Cicred Black ou Cicobi Black Merit? É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Ciclo Black Merit E estamos aí no nosso clube, o clube do YouTube, onde você pode falar comigo por e-mail, iniciante pleno, diretamente comigo por e-mail, vídeos exclusivos todos os dias, além de lives exclusivos para membros e poder falar comigo também por e-mail. Já o grupo Ama ou Alta Renda, participa do grupo de viagens, imersões de passagens aéreas todos os dias, passagens como essas, baratas, olha que baratas essas milhas, para você viajar no nosso grupo de viagens todos os dias, um luxo de viagens. E além disso, você fala tudo o que eu falei para vocês que tem no grupo iniciante pleno, você também tem no grupo Ama ou Alta Renda e pode falar comigo pelo WhatsApp promocional, uma campanha para o clube Ama ou Alta Renda. Já o grupo Black Card Luxo, participa do grupo Black, diamante, imersão de passagens e ainda fala comigo direto pelo WhatsApp. Tira dúvidas a qualquer momento comigo pelo WhatsApp. Maior especialista de cartões e bancos do país, você pode ter o contato comigo direto pelo grupo do Black Card Luxo. Seja bem-vindo, só clicar no QR Code aqui, vem para o nosso grupo. Bem, gente, como vocês sabem, o Cicred e o Cicobi são duas grandes cooperativas, onde nós temos aí dois cartões, o Cicobi Black, o Cicobi Black Merit, o Cicred Visa Infinity e o Cicobi Visa Infinity. E desses cartões de cooperativas, agora colocando esses quatro cartões juntos, o Cicobi Black Merit, o Cicobi Visa Infinity, o Cicred Black e o Cicred Visa Infinity. Qual desses quatro cartões levam vantagem? Qual cooperativa tem mais vantagem em ter? É sobre esse assunto que nós vamos trabalhar aqui hoje no nosso canal. Vamos começar pelo Cicobi, entre o Cicobi Black Merit e também o Cicobi Visa Infinity. O Cicobi Black Merit é um dos melhores cartões ilimitados em salas VIP junto ao Lounge Key. Nós temos vários vídeos no canal explicando sobre o cartão. O cartão é ilimitado às salas do Lounge Key, o titular, os adicionais, 5 e convidados ilimitados. O cartão pontua 2,2 pontos por dólar gasto, os pontos têm validade de 24 meses e você transfere os pontos para o Coopera e do Coopera você pode transferir para os parceiros Livelo e também dentro da Livelo, entre os parceiros da própria Livelo. Além disso, o cartão tem anuidade de R$750,00, que depende de cooperativa para a cooperativa. Cada cooperativa tem as suas regras referentes à anuidade. E também, não são todas as cooperativas do Cicobi que trabalham com o Black Merit. Então é bom saber com a sua cooperativa se eles têm o cartão Black Merit ou não, tá certo? Bem, o spread do cartão é 0% e o IOF é 4,38%. Já o cartão Visa e Infint do Cicobi tem as seguintes informações. A anuidade do Cicobi Visa e Infint varia entre R$770,00 a R$1.200,00. Isso depende de cooperativa para cooperativa. Nós pegamos aqui várias cooperativas onde tem lá os valores das anuidades. Então a gente colocou aqui entre R$770,00 que nós vimos naqueles materiais de taxas do Cicobi. E também o máximo que nós encontramos foi R$1.200,00 de anuidade para o Cicobi Visa Infinity, tá certo? Também vimos que existem cooperativas que isentam a anuidade do cartão. A pontuação do cartão é 2,2 pontos por dólar gasto com validade de 24 meses também junto ao programa Coopera. Você pode solicitar até 5 cartões adicionais com a anuidade com 50% de desconto para os adicionais. No Cicobi ele demonstra ali no site que é 4 acessos ao Lounge Key. No entanto, eu já acredito que já esteja para quem tem o cartão 4 acessos no Dragon Pass. Vale a pena fazer uma consulta aí no aplicativo do Visa Airport Company para ver se para você já aparece o Dragon Pass. Caso não, seria 4 acessos ao Lounge Key, mas não tem vantagem ter um cartão desse com um Lounge Key, uma vez que o Black Merit já é ilimitado ao Lounge Key. O Visa teria que ser pelo menos no Dragon Pass para poder usufruir do benefício do Dragon Pass. Eu acredito que seja o Dragon Pass no site do Cicobi, no site do Lounge Key, fala acessos ao Lounge Key. Então eu estou mostrando para vocês o site, o Danilo está mostrando para vocês, onde demonstra que é Lounge Key, mas eu acredito que seja o Dragon Pass, tá bom? Com a jogada dos dois cartões Cicobi Black Merit e Cicobi Visa Infinity, o cliente teria um com acesso ilimitado ao Lounge Key e o outro possivelmente no Dragon Pass 4 acessos. Ou no 4 no Lounge Key não teria vantagem de ter os dois cartões, porque se for Lounge Key com Lounge Key não vale a pena manter. Então seria Dragon Pass e Lounge Key, aí sim 4 no Dragon Pass e ilimitado no Lounge Key, tá certo? Esses são os cartões do Cicobi. Caso você queira ter os dois cartões do Cicobi, Black e o Infinity, vamos colocar 750 mais 770, total de 1520 para dois cartões. Se nós colocarmos o poder máximo, né, que a gente já viu no Black Merit 1500 e 1200 no Visa Infinity, seria 2700, dois cartões do Cicobi. Então teria que entender bem a mecânica aí das cooperativas que você vai abrir para solicitar o Visa Infinity e o Mastercard Black Merit. Lembrando que esses cartões podem não estar disponíveis nas agências que você está abrindo conta. Por isso é importante perguntar antes se eles trabalham com o Visa Infinity e com o Black Merit, tá bom? Vamos para o Cicred, então. O Cicred trabalha com o Mastercard Black e também com o Visa Infinity. Bem, o Cicred lançou aí a cooperativa mais forte hoje com o cartão de crédito Visa Infinity. É a primeira cooperativa a trazer para o Brasil a maior pontuação em um cartão de crédito e é a primeira a trazer o melhor benefício para o Visa Infinity no Brasil também, o Cicred, no caso, o Visa Infinity. Bem, o Cicred trabalha com o Mastercard Black e ilimitado as salas do Lounge Key, o titular, os adicionais e três convidados ilimitados por visita e tem a pontuação de dois pontos por dólar gasto, onde os pontos têm validade de 24 meses que transferem para a Latam, Azul e Smiles. Pode ser que eles estejam aí mexendo seus pauzinhos para transferir para a Livelo e também para a TAP mais Gol. Por enquanto ainda não está confirmado, mas já há rumores referentes ao assunto onde nós participamos de uma reunião aí e tivemos essa informação. Além disso, a anuidade do Cicred é R$750 para o Black, podendo variar de cooperativa para cooperativa também, tá? O cartão é um cartão interessante, um cartão Black com vários benefícios junto à bandeira Mastercard Black também tem aí o spread de 1% e o dólar comercial e o IOF de 4,38 para o ano de 2024. Já o Visa Infinity do Cicred também pode variar na anuidade entre R$750 a R$1.500, dependendo de cooperativa para cooperativa. O cartão Visa Infinity do Cicred é feito de metal e tem a pontuação de três pontos por dólar gasto. Os pontos do cartão nunca expiram e você transfere também para Latam, Azul e Smiles a possibilidade logo mais de uma parceria entre a Livelo e também a TAP Miles Go. Além disso, o Cicred Visa Infinity tem acesso ilimitado às salas do Dragon Pass, o titular, os adicionais e 100% de convidados e no Visa Infinity Lounge Key, o titular, os adicionais e 100% de convidados. Isso quer dizer que o Cicred Visa Infinity trabalha com os dois programas, o Lounge Key e o Dragon Pass, dando para os clientes do Cicred a maior força de poder de uso em salas VIPs do Brasil, juntamente ao seu cartão Visa Infinity do Cicred. Por ele ser de metal, ele traz o luxo de ter um cartão exclusivo para seus clientes no formato metal, que é o público de alta renda que a gente ainda vem buscando hoje o Cicred Visa Infinity. Também todos os benefícios do Visa Infinity, como Visa Fastpass, Visa Lounge, no aeroporto de Guarulhos, que o Cicred Visa Infinity teria ilimitado com convidados também. Então, seriam essas duas pegadas que teria o Black ilimitado e o Cicred Visa Infinity ilimitado. Como vocês podem ver, o Cicred e o Visa Infinity Black, eles têm aí um poder ilimitado de salas VIPs contra o Cicobi. O Cicobi trabalha com duas versões do Black, o Black que não tem nenhum acesso a salas VIP, somente na Mastercard Black, e tem o Cicobi Black Merit, que é ilimitado em algumas agências, e o Cicobi Visa Infinity com quatro acessos em salas VIP. Cicred Visa Infinity versus Cicobi Visa Infinity, o Cicred é melhor que o Cicobi em muitos pontos. Cicobi Black Merit e Cicred Black, o Cicobi Black Merit é melhor que o Cicred Black, em muitos pontos. Cicred Visa Infinity versus Cicobi Black Merit e Cicobi Visa Infinity, o Cicred Visa Infinity é melhor que os dois cartões do Cicobi juntos. O Black Merit contra o Cicred Visa Infinity, ele perde para o Cicred Visa Infinity. O Cicobi Visa Infinity perde para o Cicred Visa Infinity. O Cicred Black ganha do Cicobi Visa Infinity, e o Cicred Black perde para o Cicobi Black Merit. De antemão, a dupla de Cicobi contra a dupla do Cicred, o Cicobi perde para o Cicred. O Cicred tem mais vantagens do que o Cicobi. Ter um cartão Visa Infinity do Cicred é muito melhor do que ter os dois cartões do Cicobi. O Cicred porque o próprio cartão Visa Infinity do Cicred carrega o Lounge Key e o Dragon Pass juntos, ilimitados para titular adicionais e convidados contra o Cicobi Black Merit, que somente algumas agências têm, e o Cicred e o Cicobi Visa Infinity, que só tem quatro acessos à sala VIP. Então a anuidade não é barata, e acaba tendo poucos acessos e poucos benefícios contra o Cicred Visa Infinity. De antemão, o Cicred e Visa Infinity é o melhor cartão das cooperativas no momento. A dupla Cicred e Black Infinity ganha da dupla Cicobi Black Merit e Cicobi Visa Infinity. Está aí para vocês, análise aqui pelo nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Vamos para os abraços, então? Abraço de hoje vai para Sandro Rodrigues, um grande abraço. Maria Cristina dos Santos, um grande abraço. Alex Rodrigues, um grande abraço. E Eder Jacinto, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.